E aí pessoal, beleza? Ricardones Gamer na área. E hoje eu vou trazer mais um vídeo de GTA V. Foi descoberto há pouco tempo este easter egg. É só você pegar o seu celular na mão, pode ser com qualquer personagem, com o Trevor, o Michael ou o Franklin. E ligue para este número que eu vou passar agora. 1-999-367-3767. Logo após você ligar, vai dar uma explosão no céu. E depois é só você pegar o seu celular na mão. E você vai ver que ele estará com outra aparência. Alguns dizem que é uma referência ao iPhone. Bem legal né pessoal? Se você curtiu esse vídeo, deixe o seu joinha para ajudar no crescimento do canal. E se inscreva para não perder os próximos vídeos de GTA. Valeu galera, abraço!